Ele traz o autorismo, Alain Patrick, pé direito, vem embora na área, vem o toco de cabeça, agora sobrou pro Borges! Gol! Do Santos! Borges! Um Santos, zero Havaí. Já percebe, faz o passe, Damiro, aventura pra direita, Zé Eduardo, chegou, experimentou, de pé direito, a bola vai pra fora. Alain Patrick, pé direito, vem embora na área, vem o toque! Gol! Gol do Santos! Gol do Santos, Borges, número 9! Ele marca o segundo dele em sua estreia! A marcação estava em cima do Borges. A questão é o pessoal do Havaí reclamando do impedimento, o Marcinho Guerreiro estava incumbido da marcação. Olha só, no momento do lançamento, o Borges está ali recebendo a marcação. Mas tem um desvio de cabeça agora. Ele fica um pouquinho à frente do Marcinho Guerreiro. A questão é se o árbitro interpretou que houve o desvio. A gente percebe que o jogador do Santos vai na bola e fica a critério do árbitro se houve ou não o desvio. Se ele identificou o desvio, o Borges está um pouquinho à frente. Mas que houve desvio, houve, né? Se eu entender, sim. Alain Patrick. Roger. Alain Patrick. Funcionou a tabela. O chute, a bola vai embora. Alain Patrick. A Arouca sai do primeiro. A Arouca pé direito. A Arouca explodiu. Através do Borges. Alex. Defesa do goleiro do Havaí. Que jogada do Arouca na tabelinha com o Alain Patrick. Arouca de pé direito. Essa bola é difícil demais para o goleiro. Roger. Alexandro. Faz a finta pé direito. Pumba do Alexandro. A bola vai embora. Alexandro e Alexander, o goleiro, se conhecem muito bem, né? Disputaram o último pré-olímpico. Robinho. Robinho Jorge Lucas. Pé direito. Vem cruzamento. Vem embora na área. Gol. Gol do Havaí. O cruzamento da direita. As torcedoras do Havaí comemoram. Por que não? Bola do Jorge Lucas. O cruzamento. O último toque do Maurício Alves. O pouquinho mais à frente o Riccieli. Arouca lançamento para o Riccieli. Condição legal para ele. Pé direito. Riccieli. Gol. O gol do Santos. O torcedor do Santos comemora no passe do Arouca. O Riccieli recebeu de pé esquerdo na queda do goleiro Alex Riccieli. De pé direito. De pé direito.